E a Nokia lançou dois smartphones com preços mais em conta. Vejam agora. A Nokia, que já dominou com folga o mercado brasileiro de celulares, está voltando aos poucos. E agora traz dois modelos de entrada, o C20 e o C01 Plus. Os aparelhos são basicamente idênticos em muitos pontos, mudando apenas a quantidade de memória RAM, o tamanho da tela e a posição da câmera traseira. Os dois usam o mesmo processador e oferecem 32 GB de memória interna, mas o C01 tem apenas 1 GB de RAM e o C20 tem o dobro disso para segurar aplicativos e jogos com mais folga. Os dois celulares usam o sistema operacional Android 11 Go. Por fora, eles são mais distintos. O Nokia C20 tem tela IPS LCD de 720p com 6,52 polegadas e o C01 Plus conta com um display um pouco menor, de 5,45 polegadas. A câmera traseira é de 5 megapixels nos dois aparelhos, a mesma resolução dos sensores frontais. Por fim, eles usam baterias de 3.000 mAh. O mais barato é o C01, que tem preço sugerido de R$ 800. O C20 fica um pouco mais caro, por R$ 1.000. Confira todas as especificações dos lançamentos da Nokia no olhardigital.com.br. Uma ex-funcionária da Apple pode dar muita dor de cabeça para a empresa. Ashley Jovic foi demitida após reclamar contra comportamentos abusivos e acabou revelando que a gigante de Cupertino tem violado a lei trabalhista dos Estados Unidos. Entendam agora esse caso. As regras de trabalho restritivas da Apple, aliadas à promessa recente do CEO Tim Cook de punir quem divulga vazamentos sobre a empresa de Cupertino, podem violar as leis trabalhistas dos Estados Unidos. Pelo menos, é o que aponta a queixa mais recente contra a Big Tech. Esta semana, Ashley Jovic, que ocupou o cargo de gerente sênior na empresa, afirmou que o e-mail enviado por Cook aos funcionários violou a Lei Nacional de Relações Trabalhistas, que protege o direito dos americanos de se comunicarem sobre quaisquer questões trabalhistas. Segundo ela, os documentos apresentados na denúncia desafiam várias políticas do Manual de Funcionários da Apple, que incluem desde restrições à divulgação de informações comerciais e conversas com repórteres, até postagens indelicadas nas redes sociais. Se o Tribunal Federal americano aprovar a denúncia, a Apple pode ser obrigada a alterar as políticas e informar os funcionários detalhadamente sobre seus direitos. A Apple ainda não respondeu às acusações publicamente.